Vamos lá? Tá gravando? Oi, eu sou o Neru e esse aqui é o meu canal. Jura, Neru, jura que esse é o seu canal? Ter. Neru, aqui galera, e hoje o assunto é um pouco complicado, porque algumas pessoas gostam e outras pessoas odeiam. Eu sou uma das pessoas que odeia. Eu vou falar sobre cigarro, cara, e tipo, já vou falando. Pessoas que fumam, não se ofendam, por favor, mas... Mano, cigarro, velho, eu acho que é uma das piores drogas que tem, mano. Porque, tipo, ela incomoda as outras pessoas, cara, tipo... Aquela fumaça, mano, quando entra no nariz, velho, tipo... Ah, eu quero morrer, velho. Ah, morre? Diabo. Eu perguntei aí pra galera no Face se vocês me deram algumas sugestões. Então eu peguei as sugestões que vocês deram e fiz um compilado pra fazer este vídeo aqui, né? Então vamos lá, o primeiro comentário aqui foi... Odeio quando algum fumante para na sua frente, traga e joga a fumaça do cigarro bem na sua cara, como se você fosse um aspirador de pó. Minha... Senhora... Também não gosto de ficar muito tempo em companhia de fumante, depois sua roupa e seu cabelo ficam impregnados, é verdade. Eu tenho mania de dar aquela cafungadinha assim na roupa e pegar meu cabelo assim e cheirar pra ver se pegou o cheiro da fumaça, mano. Isso é... true story. Aí o Gustavo comentou aqui... Teve algumas coisas que tive que colocar em minha vida como fumante, também não sou inveterado, não aguento nem ser arroz ao dia. Em ponto de ônibus fico longe, não fumo dentro de casa, não solto na cara dos outros, me habituca no lixo... Ah, habituca, né? É uma coisa que é relativa, né? Tipo, tem pessoas que jogam mesmo no chão e não tá nem aí, tipo, acabou de fumar e já... Bah, no chão, né? Não é muito diferente da pessoa que tá dentro do ônibus, abre uma bala e joga... pra fora da janela. Mano... Ah, eu quero morrer, véi! Quando eu vejo alguém fazendo isso, mano, tipo... Eu falo... Na minha cabeça começa a treta assim, tipo... Seu maldito, depois que eu entope os bueiros ali, fica delas enchentes reclamando, né, seu BR! É isso aí, Gustavo, né? Tem que adaptar a nossa vida, né? Tentar fazer... Tentar ver... Tentar viver o melhor possível, né? Com as outras pessoas. Mas o negócio da bituca aí é meio complicado, né? Eu acho que deviam inventar um... Tipo, um... Um recipiente de... Sei lá, de aço, de alumínio, pra você apagar o cigarro e já colocar ele dentro, né? Que aí quando você chegasse no lugar, você só despejava no lixo e já era, né? But... This is Brazil, so... No one gives a shit! Aí meu irmãozinho comentou... Ou quando jogam a fumaça pra cima, achando que tá suave, vem um vento e... É, mano, tipo... Aquela porcaria tem vida própria, né? Tipo, o cara soltou praquele lado, ela faz o contorno e vem, tipo, no seu rosto. Tipo, é Lady Murphy isso. Aí o Nico comentou... Só erva é bom. É, Nico, eu também curto erva cidreira aí. O chazinho, nossa! Top! Aí o Aaron... Odeio quando alguém fuma e tem câncer. Depois pede apoio da família. Mano, isso aqui é pesado, hein, véi? Sempre tem aquela pessoa que precisa dar aquela paradinha pra fumar. Tipo, não importa o que ela vai fazer. E aí, bora comer um pastel? Peraí, deixa eu só pra mostrar. E aí, bora jogar um game? Peraí, deixa eu filmar os gatos. Teve uma vez que eu tava num rolê, mano, e tipo, isso aí é fato verídico. A pessoa tava fumando lá sentada, né? E aí eu, de BRzão, né? Falei... Nossa, eu posso dar um tapinha? Não, hein? A única coisa legal do cigarro, quando era criança, pelo menos, Era que eu colecionava as tampinhas, tipo... Mano, dava pra fazer umas camisetinhas com aquilo lá. Era tipo assim, mano. Você pega a caixinha, aí você arranca essa partezinha aqui de cima. Tentar uma zoada. Aí você vai abrir aqui. Aí você vai cortar essa parte aqui de baixo. Aí você vai abrir essa partezinha de cima e dá um cortadinho aqui. Doga pra dentro, assim. Pega o outro, corta aqui também. E aí você tem a camisetinha. Era isso que eu colecionava quando era criança. Mano, que bosta. Pensando em tudo isso, o Neru aqui vai dar dicas pra ajudar você que quer parar de fumar. Então confira aí as cinco dicas que eu preparei. Eu queria aqui agradecer a minha cunhadinha linda, que contribuiu aqui na participação desse vídeo. Obrigadão. Amo vocês de montão. E falar pra você que fuma, seja educado, ok? Respeita, né? Respeita o seu amiguinho aí que fica tudo certo, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você gostou, já sabe, né? Não seja preguiçoso. Clica ali no curtizinho, ali no joinha. Me ajuda muito. Incentiva pra fazer mais... Mais vídeos. E compartilhe com seus amiguinhos também, né? Porque aí, se você compartilha, aí outras pessoas vão poder ver também. Eu sou o Neru e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho